Fica suave, hoje eu tô na Suécia Cercado de bt ou esquebol, jim Pequê malvado, bigode amarelo, malote no bolso, ela gosta assim Papo de duas equipe, então você já sabe a proposta que eu vou te fazer Espera acabar o baile, te mando mensagem, tu vem pra base pra fuder Vai, desliza na piraca dos cria do cor Seta, seta, seta pro larat no bigode Seta, seta, seta pro larat no bigode Vai, desliza na piraca dos cria do cor Seta, seta, seta pro larat no bigode Nossa amiga, a gente conta, sabe o que ele é tão rico? Caralho, ele é brabo Vai, desliza na piraca dos cria do cor Deixa você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, manjido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Vai, desliza na piraca dos cria do cor Nossa amiga, nem te conto Sabe pele, Torbic? Caralho, ele é brabo Fica suave, hoje eu tô na Suécia Cercado de pete, whisky bold Pequei malvado, bigode amarelo Malote no bolso, ela gosta assim Papo de duas equipe Então você já sabe a proposta que eu vou te fazer Espera acabar o baile Te mando mensagem Então vem pra base pra fuder Vai, desliza na piraca dos cria do cor Senta, seta, seta pro larat no bigode Vai, desliza na piraca dos cria do cor Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, manjito É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamo lá pro carro que você vai ver Tá e desliza na piraca, desliza na piraca Tá e desliza na piraca, desliza na piraca Tá e desliza na piraca, desliza na piraca Tá e desliza na piraca dos criaductos